A ideia é essa aqui ó, a lâmina de 10 aqui, viu? Você roda lá pra dar o jogo, amor Fia a lâmina de 10 aqui, ó Fica a escafrouxa a lâmina, você bambia aqui, empurra pra lá Essa lâmina aí, ó Essa própria aqui, ó Própria pra ver folga Você enfia lá, ó Lá, vem lá Daí você roda aqui Põe no rinho aqui, ó Ó, prendeu Ó, deu aquela liberadinha um pouquinho Vê, né? Beleza Pestou aí, patando Agora a tampa aqui, ó Vamos botar ela aqui, ó Aqui, ó Ferrança aqui Com a cola aí, aperta aqui De lá e de cá Vou botar uma cola aí, ó Parafuso Aqui, ó Dois parafusos abilangos, encostas e ex Aqui, ó Beleza Olha esses oblongos aqui, ó Olha esses oblongos aqui, ó Tem que achar o jogo lá embaixo Tá dando pra lá pra cá Dá pra engrenagem calibre aqui em cima Vogo morto, velho, engrenagem Essa engrenagem Justa Ideal seria uma folguinha de De 10 Se eu achasse a folga aqui do A engrenagem aqui ajustável É simples, hein? Fogou 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 Bí Beleza Ok. Ok. Beleza. E aí E aí Que nem a rocha E aí Então, saludo Um abraço aí a ricaje aqui e a fazendo essa e meio correndo, o rapaz está com pressa pegou mais ou menos você desculpa aí o o jeito que a gente está fazendo conferir o ponto aqui agora pra gente aqui ó vê se consegue dois furinhos dentro da engrenagem no rumo desse furo da placa aqui ó vê se está certo aí certo né esses dois furos aqui ó esse dente e esse dente dois furinhos aqui ó vem aí aí ó tá vendo derruma dois furos aí é é mas isso aqui é muito fácil também se você vir aqui ó e ver se está no rumo do TDC aqui ó esses dois piquinhos do TDC aí ó tá vendo? deixa eu ligar a lanterna aqui tá vendo né descer no meio desses dois aqui ó aquele risquinho lá na verdade na verdade o risquinho não fica no meio certinho fica pra direita aí ó ou no meio é no meio mesmo é é no meio sim agora eu vou lá lá embaixo conferir aí ó zero grau aí ó certinho ó aí eu desci já o comando desse jeito apertei esses parafusos aqui apertei esse fui apertando esse apertando esse aí tirei esse aqui botei aqui apertei fui tirando de um por um apertando tudo igual entendeu? apertando tudo igual até ficar todos eles apertados aí eu fui e deixei esse aqui apertado aqui esse aqui apertado esse aqui apertado esse aqui apertado fui lá no balancinho tirei esse parafuso e apertei ele aí aí ó agora vamos fazer a regulagem da engrenagem eu já fiz mas eu vou mostrar aqui novamente aí eu fui pus o relógio aqui ó entendeu? faz o relógio nessa posição aqui ó olha olha essa foi que ele não pegou lá ó aí eu fui ó aí eu fui ó E agora eu segurei, aqui ó, nem eu já fiz a regulação, eu segurei aqui ó, aí eu vou zerar ó, segurei a grenagem aqui ó, aí balanguei aqui ó, aí o que que eu fiz, ó, deixei folgado aqui ó, e a engrenagem eu trabalhei com ela aqui ó, não vou desmanchar não, levando ela pra cá, aqui ó, pra cá, pra cá, pra cá, aí a hora que eu vi que deu, levei tudo, levei a engrenagem que eu tinha pra lá, aí a folga acabou, aí eu fui puxei um pouquinho, e rochei dois parafusos, aí eu vim, segurei aqui ó, ó, e fiz isso aqui ó, mas tem que apertar no mancal, aí a folga axial, eu olhei ela viu, deu a folga axial por certinho ó, forcei pra lá e pra cá, e a folga axial aí, folga axial de 5, entendeu? eu não vou desmanchar esse aqui não, só vou apertar, aqui ó, aí eu fui, segurei aqui ó, deixa eu segurar com o joelho aqui ó, só vou mostrar pra si, aí ó, ó, tá vendo? deixa eu botar o zero, o dez pra lá, aí ó, zero ó, tá vendo? ó, 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 aí você força a engrenagem de couro que não mexa nessa, firma essa aqui, entendeu? e aí você vai levando aqui ó, vai levando pra lá, pra cá, até se achou a folga você aperta aqui, e quando o balancinho tá apertado aqui, o balancinho tá no lugar, você não consegue fazer isso, você vai colocar o relógio aqui ó, nessa engrenagem, aí você vai pegar uma lâminazinha, aí você vai pegar uma lâmina de dez, vai folga aqui ó, se eu, se caso, você não rodar aqui, você não vai conseguir rodar aqui, o balancinho vai tá no lugar, o que que você vai fazer? a lâmina de dez, de linha, aquela espantada, vai enfiar ela lá no meio do dente, vai no meio do dente do meio, ó, onde o dente pegar mais, o maior, o dente pegar mais, põe ela lá, ó, empurra a engrenagem toda pra lá e aperta, aí você puxou, a lâminazinha ficou a folga de dez, viu? como já tá a folga de dez aqui, eu vou apertar, ó, aqui tem a sequência de aperto aqui, é assim ó, um, parece que, dois, três, quatro, essa é a sequência de aperto, ó, um, cinco, seis, não precisa pôr cola aqui não, e a sequência de aperto é essa, vamos de novo, ó, um, dois, treze, quatro, cinco, seis, essa é a sequência de aperto, aí agora, ó, tira o relógio, ok, ó, ó, vem na folga aí, ó, 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 a folga tá aí, aí agora, o que que a gente pode fazer agora? girar ele, girar o motor, dar umas duas voltas no motor aí, já tá tudo apertadinho, pra conferir a folga de novo, isso seria o correto, ó, 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 tá vendo a folga? ó, ó, é um pouco mais, ó, 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 tá vendo a folga? um pedaço com a de dentro, aí aumenta, ó, ó, agora só essa aqui é dez, vai ser a porta, aperta mais, você já mexeu na folga de dentro, mas se você mexer bem pouquinho, ó, ó, você vai ver de dez, ó, 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 beleza, Beleza, aí nós sabe agora que tá no ponto, já tá no ponto, não sai mais do ponto, você entendeu? Agora o que que eu vou fazer? Tá, beleza. Agora, eu vou, vou pôr essa tampa aqui, ó, pôr essa tampa aqui, apertar ela, pra deixar ela já no meu lugar. Vai dar uma volta completa e pôr no ponto de novo, aqui, ó, conferir o ponto, tá aqui o ponto. Deixa eu marcar com riso aqui. Aqui o ponto, tá. Tem uns dois furinhos aí, esse aí mesmo. Ah, é isso aí, tá vendo? Os dois furinhos? Vamos jogar ele pra cá aqui. Tá, tá vendo? Obrigado.